Música Cada tipo de estímulo no seu organismo vai gerar um estresse diferente no seu organismo. A questão do treino mais intenso, ele promove um certo tipo de adaptação. O treino mais longo promove outro tipo de adaptação. E somando esses dois, essa sobrecarga que você está colocando no seu organismo, você tem que ir ajustando para de forma segura você não entrar em um overtraining ou até mesmo em um destreinamento, no qual você está com uma aptidão boa de condicionamento, só que você já não está dando mais estímulo suficiente para melhorar esse treino. E às vezes você pode até, dependendo da quantidade de estímulo, tudo mais que está no seu organismo, piorar. Então a consciência, o planejamento, o tracejado do que você vai fazer, em cada treino, é fundamental para você conseguir de forma segura ir crescendo, aumentando a sua distância. Você botando estresse no seu organismo para que o seu organismo se adapte e assim você consiga ficar mais tempo estressando o organismo. É, é estresse mesmo. Tem que botar carga no corpo. O corpo precisa ser provocado. Esse é o ponto fundamental e básico da saúde. Se você não estimula o seu corpo, o seu corpo não vai trabalhar para se fortalecer e ficar melhor. Porque esse estímulo, essa agressão ao seu organismo é fundamental para que ele fique agitado, para que ele saia do lugar, para que ele seja cutucado, para que ele fique mais forte. Porque senão ele cada vez mais vai depreciando. Ah, não tem por que me mexer, não tem por que fazer. E assim você vai tornando o seu condicionamento físico e a sua saúde mais suscetível a qualquer tipo de problema. Você tem que estressar o seu organismo para você ficar mais saudável, mais forte, mais resistente, mais pronto para qualquer estresse do seu dia a dia. Então, o ponto básico para você aumentar distâncias é você ir progressivamente e consistentemente evoluindo no seu treinamento. Porque também não adianta você dar um estímulo, descansar três dias, dar outro estímulo, descansar mais três dias. O corpo tem que ser estimulado continuamente, tá bom? Porque senão ele acha, ah, não preciso me adaptar. Eu consigo segurar onda nesse estímulo aqui. Mas se você vai dando um estímulo certo todos os dias, depende. Que tipo de estímulo todo dia? Depende. Depende de quê? De quem você é e onde você quer chegar. Beleza? São pontos. É a sua individualidade que vai dar essa regra, tá? Mas se você não tem acesso a um profissional de educação física, busque. Se não conseguiu encontrar acesso a um profissional de educação física, tente seguir essas diretrizes do aumento de 10% para você ir progressivamente e com calma aumentando as suas distâncias, tá bom? De forma segura. Tá, tá certo que, pô, Andrei, como é que aumenta as distâncias? Bom, o básico para aumentar as distâncias foi tudo isso que eu falei. Mas aí, como eu também falei, os estímulos, estímulos variados, estímulos de intensidade, volume, vai depender de quem você é. Pô, se vai botar treino na areia, se vai botar treino na grama, se vai botar treino de subida, se vai botar treino na piscina. Depende de quem você é e onde você quer chegar. Todos os treinos são válidos, mas você tem que sempre entender o que cada treino provoca no seu organismo. Isso é fundamental para você evoluir de forma segura. Se você não consegue entender, se você não tem conhecimento para isso, busque um profissional de educação física para te auxiliar nisso, ok? Tem muita gente bacana aí pelo Brasil e afora para te ajudar. Beleza? Ah, sim. E se, por acaso, quiser, entra lá, corridaperfeita.com e procura a gente. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto